Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Gente, então, hoje eu vim trazer um vídeo aqui pro canal que vai ser um pouquinho polêmico, vai ter muita gente que vai querer dar na minha cara Gente, vocês sabem que eu gosto muito da Avon tenho muitos perfumes da Avon, mas eu tenho 5 perfumes aqui que eu não compraria de novo, tá? Eu vou explicar pra vocês o porquê São perfumes que muita gente gosta, muita gente ama, outras não tanto, assim como eu E eu vou explicar pra vocês o porquê que eu não compraria eles de novo, tá? São perfumes bons, são perfumes bons, mas que pra mim não me agradou ou tem alguma coisa que deixa a desejar, tá? Vou começar falando de cada um deles pra vocês e o porquê que eu não compraria eles de novo Por favor, não me xinguem, não me matem Essa é a minha percepção, né? Meu olfato e meu gosto Lógico que gosto, né? Cada pessoa tem o seu É muito pessoal, tá? Vou começar por esse perfume aqui Que é um perfume que faz ó, que tá aqui Ele vai ficando encostado, vai ficando encostado Até vou desapegar dele Já tenho pra quem dá-lo Sei de alguém que vai gostar, então vou dar pra essa pessoa Que é o Life Color by Kenzo Takada, tá, gente? É um perfume floral, é gostoso É gostoso, vai muito na vibe do Linda Radiance de O Boticário Que também é um perfume que me chama muita atenção É um perfume gostoso, é, mas eu tenho tantos florais aqui que eu amo De paixão, tão gostosos E eles acabam ficando de escanteio É um perfume, né? Como disse, né? Assinado pelo Kenzo Takada A gente esperava um pouquinho mais dele É um perfume de 50ml, que custa 115 reais Lógico que tu encontra por aí na promoção Então vale mais a pena Mas, né, se diz um Eau de Parfum E ele tem uma fixação muito Muito fraquinha na minha pele, gente O Linda Radiance, por exemplo, fixa demais na minha pele É um perfume que tu compra de 100ml por cento e poucos reais Então, né, tu não vai pagar 115 por um de 50 que não fixa, né? Eu comprei ele bem baratinho Eu comprei ele da minha tia, que vem de Avon Na época ela tinha lá jogado lá Pra escanteio, ninguém comprava Eu acabei comprando ele o hidratante Que até já acabou Também não era nada demais É gostoso É um floral aberto Não sinto nada adocicado nele Mas eu não compraria ele de novo, tá, gente? Por esses motivos É um tipo de perfume que acaba ficando de escanteio Ele, o Linda Radiance Mora um perfume que muita gente ama Conheço quem ama também Então eu vou acabar dando esses perfumes Pra quem eu sei que vai usar Pra quem gosta Pra eles não ficarem ali Pra eles acabam, né? Eu tenho tantos florais que eu amo Eles ficam descanteio na minha coleção Então ele já tá separadinho aqui Junto com o Linda Radiance Pra mim desapegar dele Esse é o meu motivo, né, gente? Mas eu sei que tem muita gente que ama Ele não é um perfume ruim Ele é um perfume bom Mas pra mim já não Não bateu o santo aí, digamos assim Outro perfume Que muita gente ama E eu não... Não é que eu não gosto dele Ele é um perfume gostoso Mas tem alguma coisa nele que me incomoda É o Garota de Ipanema, gente Da linha Mulher e Poesia A linha Mulher e Poesia Tem perfumes maravilhosos O meu favorito é a Morena Flor Todo mundo sabe Ele é um perfume gostoso É um perfume frutado Adocicado Mas ele tem uma pegada sabonetada Na minha pele E isso me incomoda muito É um perfume que eu consigo usar Gosto dele até Hoje já aprendi a gostar dele Consigo usar Usei até esses tempos atrás Mas é um perfume que eu uso Com moderação Porque senão ele me incomoda Ele me dá dor de cabeça E por isso eu não compraria de novo Eu compraria outro Que me agrade mais Mas não que ele seja ruim, gente Jamais, tá? Só ele tem esse quezinho Que me incomoda, sabe? Que me agride, parece Mas, enfim Esse é um perfume Que eu não compraria de novo Outro que eu não compraria de novo Gente, é um perfume Que eu usei só uma vez Chegou não faz muito tempo Aqui, alguns meses É o Surreal Island, gente É um perfume gostoso É um perfume gostoso Frutadinho Floral Levemente adocicado Até passei ele aqui Antes e ele já sumiu, gente Faz nem meia hora Que eu passei ele Ele simplesmente já evaporou Por isso Não achei nada demais Na fragrância também Não é nada Uh, surpreendente Sou louca pra conhecer O Surreal Sky Que é o mais falado aí Dos Surreais, né? Mas esse aqui Eu não compraria de novo Porque a fixação dele Na minha pele É extremamente baixa E eu não achei nada De novidade na fragrância Então Por isso Eu não comprei ele de novo Mas é uma fragrância gostosa É uma fragrância gostosa Agora eu vou mostrar Dois perfumes aqui, gente Que são muito amados Por muita gente Vou mostrar um Que eu acho a fragrância Deliciosa, gente Deliciosa Maravilhosa Mas na minha pele Isso é uma exclusividade minha Já percebi Far Away Rebel Ele não fixa Não projeta Ele fica bem intimista O cheiro de chocolate Quase não aparece, né? É um perfume muito gostoso Ele tem notas de cassis Geralmente essa nota Frutas roxas Ou coisas do tipo Elas tendem Quando elas são bem presentes No perfume A não fixar muito Na minha pele Embora tenha perfumes Que tem essa nota Que fixam muito Mas geralmente Quando a nota é predominante Ele tende a não fixar Na minha pele, gente E foi o que acontece Com esse Com esse frasquinho aqui Que eu amo Acho lindo o frasco Acho Deliciosa a fragrância, gente É incrível Mas eu não sinto ela Eu sinto ela por alguns minutos E logo ela evapora Então por isso Eu não compraria ele de novo Sei que é um perfume Muito amado A maioria é o favorito Da linha Far Away E realmente Ele é muito gostoso Mas infelizmente Em mim Não Não vale a pena, tá, gente? Pra mim não vale a pena Outro que Foi um lançamento Muito falado Muito Todo mundo falou Muitos perfumes Eu comprei ele Até nem fiz vídeo Sobre ele no canal Porque Confesso que eu esperava mais Por tudo que ouvi falar Sobre ele É o Petit Atitude B Aquele com nota de mel Que tem as abelhinhas O frasco é lindo Mas eu não consegui Achar graça Nessa fragrância, gente Isso é muito pessoal De gosto Não Ele é gostosinho? Ele é gostosinho Mas é aquele Hinho, sabe? Aquele Hinho Na minha opinião Gente Eu não consigo sentir O mel Assim Nossa Aquele mel Aquela coisa Um perfume adocicadinho Um perfume Hinho É Hinho, sabe? Aquele perfume Hinho Gracinho Hinho Sem gracinha Ai, gente Desculpa quem gosta Mas na minha percepção Ele é muito Hinho mesmo Assim Ele não me chamou atenção Uma nota de mel Não foi o destaque dele Uma perfume adocicadinha O frasco é lindo Não vou desapegar dele Porque eu consigo usar ele Acho ele gostosinho Não é meu favorito Como eu falei pra vocês Mas eu não compraria ele de novo Por esse detalhe, tá, gente? E ele também não teve uma fixação Lá, grandes coisas Na minha pele Lógico que é uma coloninha Muito baratinha, né? Eu acho que eu paguei 20 reais 19 reais nessa coloninha Ele tem 50 ml Se eu não me engano, né? Nem tem escrito aqui Acho que é 50 ml É lindo Vai ficar aqui com certeza Principalmente de recordação É bom Não é ruim Mas eu Pra mim, né? Eu acho que a Avon Tem perfumes maravilhosos Assim como todas as outras marcas Mas esse eu não compraria de novo Por esse motivo Então esses são os perfumes Que da Avon Que eu não compraria de novo Eu trouxe só a Avon Porque é o que eu tenho mais De marcas aqui, né? Que eu não compraria Que é a Avon Natura e Boticário Se você tem um ou dois Que eu não compraria novamente Só se vocês quiserem Eu posso trazer uma junção De Eudora Eudora, Natura e Boticário Aqui dos que eu não compraria de novo Me deixem aqui nos comentários Que eu faço pra vocês Mas da Avon São esses que eu tenho Que eu não compraria de novo Amores E vocês Me digam aí Se tem algum perfume da marca Que vocês não comprariam Que vocês não conseguem gostar Lógico que varia muito De gosto pra gosto Assim como eu amo Molha na flor É um perfume muito odiado Por muita gente, né? Então Me contem aí Quais vocês não comprariam de novo E se vocês gostam deles Também me deixem aí Nos comentários Tá bom, gente? É isso, amores Se vocês gostaram Já deixa um joinha No vídeo pra mim Tá chegando agora Caiu de paraquedas Aqui no canal Gostou? Se identificou com o conteúdo? Já se inscreve no canal E ativa o sininho de notificações Vai lá Ativa o sininho Coloca lá em todas Pro YouTube entender, né? Te entregar todas as notificações Porque senão ele vai te entregar Só o que ele entender Que tu quer ver E nem sempre ele entende certo, né? Então É isso, meus amores Um beijão pra vocês, gente Fiquem com Deus Até o próximo Tchau, tchau